E a gente sabe aqui que outros candidatos, outros prefeitos já fizeram essa promessa, como o ex-prefeito João Dória, e acabou virando até piada, porque nunca conseguiu fazer isso. A promessa é essa mesmo? Vai acabar com as cracolândias em quatro anos? Sim, Fabiola, eu sei que esse é o tema mais complexo que a gente tem aqui em São Paulo e que sozinha eu não consigo enfrentar esse desafio tão grande. Mas por que eu tenho tanta convicção e tanta firmeza quando eu falo da importância da urgência da gente acabar não só com a cracolândia na região central, mas entender que é um sistema que se espalhou pela cidade? O primeiro ponto que eu trago é que eu não vejo alternativa. Enquanto prefeita de São Paulo, eu não posso virar as costas para essa questão e eu não posso cegar enquanto a gente não conseguir colocar um fim a isso. E aí falando um pouco de onde vem a minha convicção, as pessoas sabem que eu passei os últimos dois anos juntando o time, ouvindo as pessoas, ex-prefeitos, ex-ministros, ex-secretários. A gente trouxe quase 800 pessoas de forma voluntária para construir o plano de governo. E uma coisa que a gente conseguiu fazer foi trazer pessoas da centro-esquerda à centro-direita que já atuaram na cracolândia, que sabem do que estão falando, mas que ainda não tinham atuado conjuntamente. Então, indo para como que a gente vai fazer isso. É um tripé. A gente vai ter que olhar para a segurança, para a saúde e para a assistência. E talvez um diferencial é ter a mesma coragem para olhar para o bandido, para combater o crime organizado que se instalou ali e a mesma firmeza moral para olhar para o doente. Porque a gente viu gestões, historicamente, que olharam mais para um público ou para o outro. Bandido você enfrenta, doente você acolhe. A gente trouxe Luciana Temer, Floriano Pêsaro, Coronel Zé Roberto, General Campos, Dr. Jair Mari, vou ficando por aqui, Laura Miller, porque essa experiência conjunta da centro-esquerda à centro-direita vai ser necessária. Sobre o crime organizado que está ali. É um sistema que lucra quase acima de 200 milhões de reais, de acordo com uma estimativa da Polícia Civil, antes mesmo da gente ver as operações mostrando o envolvimento de agentes públicos, o envolvimento de hotéis, eu já batia nessa tecla. Essa é uma coisa que o Leandro Piquet traz muito. É um sistema econômico e a gente precisa mapear. Como é que o crack entra? Como é que o dinheiro sai? Tem hotel envolvido? Tem. Tem ferro velho envolvido? Tem. Esses lugares têm que ser fechados, não existe outra alternativa. Tem agente público envolvido? Infelizmente, sim. Uma minoria, mas que está lucrando em cima dessa miséria que a gente vê. E esse é um trabalho que a gente vai fazer com o governador Tarcísio, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para além da GCM. Falando do doente, você pega hoje São Paulo, a gente não tem vaga, a gente não tem profissional para tratar quem está doente. Eu fiz o mapeamento e venho batendo muito nessa tecla. São Paulo, sua rede municipal, tem 1.300 psicólogos para uma cidade com 12 milhões de habitantes. Você soma público e privado, a gente tem 1.542 leitos de psiquiatria. Esse é um compromisso de vida. Perdi meu pai para as drogas. Tenho total clareza que dependência química não é sobre força de vontade da pessoa, é doença. E eu espero fazer, como fiz em Brasília, criando a primeira bancada da saúde mental, fazer com que São Paulo seja referência no assunto. Todo posto, toda UBS, tem uma equipe de saúde mental. Todo hospital municipal, tem uma enfermaria psiquiátrica. E aí, para não me alongar mais, terceiro ponto, o outro pezinho desse tripé, é a gente olhar para o trabalho da assistência. Acabar com essa porta giratória, em que a pessoa é internada, quem consegue, mas volta para a rua. Aqui, gente, não tem bala de prata, não. É você buscar a família, para tentar reconstruir esse vínculo. É você olhar para a moradia, olhar para a saúde, que eu já mencionei, apostar na empregabilidade. Então, olhem o tempo que eu gastei, mesmo tentando simplificar. É complexo. E aqui eu só falei da prefeitura e do governo do Estado. Mas é uma promessa mesmo, então, candidata, porque isso tudo que a senhora está falando, a gente já ouviu de vários prefeitos e vários candidatos. É ousada essa promessa. Eu só queria ouvir da sua boca. Vou acabar com a Cacolândia. É isso mesmo. O eleitor pode acreditar na senhora, é isso? Sim, Fabíola. O meu compromisso, em quatro anos, é a gente colocar um fim às 72 Cacolândias que a gente tem na cidade. E aí, talvez uma última linha, me parece que uma complexidade é essa dificuldade na polarização de você enxergar o bandido e enxergar o doente. Mas tem uma outra complexidade, é que esse não é um trabalho só da prefeitura. Por isso que a boa relação que eu tenho com o governador Tarcísio vai ser tão importante, mas também as reuniões que eu já venho fazendo com lideranças religiosas, com o Ministério Público e as conversas com a própria imprensa. Esse é um desafio para toda a sociedade, mas a gente não tem alternativa. Candidato, vamos...